Sobre a proteção de Holodumaré, vem aí a Novo Império. Os tambores anuncia o ritmo que veio dos nossos ancestrais. Encantou o Brasil se consagrando pelo mundo inteiro como Holodum. Cultura, arte e muita fé. A Novo Império convida vocês para essa aventura ritmada. Trazendo força, raça, coragem, pé. Esse é o enredo da Novo Império. A Vermelha e Amarelo traz para vocês Holodum. Acadêmicos do Novo Império. Última gremiação a destilar. Fundada em 14 de novembro de 2014, com Vermelha e Amarelo do São Gonçalo como presidente. Igor Coruja. E o carnavalesco Lucas Leão. Enredo Holodum. Samba, um samba autoral. Mais uma com samba autoral na noite. O compositor é o Guilherme Gonçalves. Traz, casalzinho, traz a nossa última agremiação. A agremiação que vai deixar a saudade. Que prazer poder cantar para vocês. Alô, nação imperiana. Alô, nação imperiana. Canta. Canta, novo império. Eu sou a nação imperiana. Chegou, chegou, novo império. Um elo de amor. Chegou, novo império. Canta, quis um bela. Reluziu, reluziu. Um novo império sobre o meu Brasil. Ores de Holodum, amores de Holodum. A resistência em fim venceu. E aí a gente vê o primeiro estágio daquilo que vem. São os guardões de Holodum. Eles vêm do Brasil. São os guardões de Holodum. Na Bahia vai desembarcar. O negro pelo sacro. Gritos de dor. Se escober. O primeiro casal da festa de Holodum é Amanda Ribeiro e Rafael Caleb. Fala lá. O que brilhou do ardor passado. De reggae de samba. Portanto, a gente está falando da esquerda. Os babas vão letrar tudo. E a altura cai para a missão média. Vem da luta a canção. Alujá. O rei do pop. Subiu o morro. Se encantou. Sentiu o toque. Se afastou. Cai para a missão. Muito lindo também. Maravilha. Vem da luta a canção. Alujá. O rei do pop. Subiu o morro. No do que se apaixona. Vem da bandeira, Para doer a candidata dehornagem. Sou raça guerreira. Carrega uma nobreza. Em meu atabaco, faraó. Faraó, imperador. A realeza se rendeu a arte. O grito intolerante se calou. Batuque. Batuque, também brilhante, ecoou. Aonde a paz se vende Achei do Império Achei do Império eu sou A nação imperiana Chegou Um elo de amor Pra vida inteira Canta aqui zumbira Achei do Império eu sou A nação imperiana Chegou Um elo de amor Pra vida inteira Canta aqui zumbira E esse carro representa a morada de Olotumaré É daqui que se mistura Ação imperiana Sobre o fim de toda a parte Ação de valores de Ouro É o criador de Olotumaré O universo que se envelheu É o que eu tenho feito Cruzou o mar no olhar de Olotumaré De mãe África O axé Na Bahia vai desembarcar O negro no pelo sagro Gritos de dor Se escutou Mais um tambor Que foi tocado Toque brilhou Do ardor passado De reggae e de samba Do dobrado Os mamães vão entrar no mundo Caducar em procissão E jexar Reinaldo da agressão Alujar O rei do pop Subiu o morro Se encantou Sentiu o toque Se apaixonou Caducar em procissão E jexar Reinaldo da agressão Alujar O rei do pop Subiu o morro Se encantou Sentiu o toque Se apaixonou Levanta a bandeira Levanta a bandeira Sou raça guerreira Carrego a nobreza Em meu atalho O faraó O faraó Imperador E aí a gente vê Olha Um descarco 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 Aonde a paz Se encerrou A nação imperiana Chegou Um elo de amor Pra vida inteira Canta aqui o zombeira A cheiro do império Eu sou A nação imperiana Chegou Um elo de amor Pra vida inteira Canta aqui o zombeira O império Reluziu O novo império Sobre o meu Brasil Flores de Holodun Amores de Ouro A resistência Enfim venceu E aí a gente vai se aproximando O setor 2 África Negra Legendária da Bahia A gente abre Com a primeira ala Os negros vieram Ganhar Peraí que vou tocar Não esqueça, hein? E volte Abre o título Do novo império Dê as suas notas De 9 a 10 É, Valdeir Coisa linda demais Esse trabalho Do império É incrível E aí a primeira ala Os negros que vieram de Alismar E teve o africanista Desenvolvente Contribuíram Todos aqueles ingredientes Que finalizaram o trabalho Durante quase 4 séculos De expressão Em todas as áreas Da Bahia e do Brasil Construíram novas economias Novo tempo Mas por um outro lado Foram subalhamentos Excluídos Da divisão Desta riqueza E logo seguida Ala 2 As torturas Tumpridas na Bahia O nome Pelourinho Era originado Da coluna da cantaria Em argola de bronze A causa dos escravos Era amarrados E torturados O artefato de pedra Se via para cascar As pessoas Que cometiam delitos E os escravos Que fugiam E os engenham Os arredores E os que realizavam Turcos Também eram punidos ali Na ala 3 Os casarões Ganham cores A imagem da tortura Daquela região Ela foi dando espaço Para novas imagens Novas cores E novos formatos Assim A gente tem Ala 3 Os casarões Logo em seguida Ala 4 As fitas As tradicionais fitas Não poderiam ser o melhor lugar Para expressar Toda a sua ansiedade As fitas São uma lembrança De um passado virajá É Novo Império Escola que ama Nossa escola Que amamos Novo Império Exatamente Roberto Eloy A voz da Wesley Acho que o Roberto Eloy Já passou nesse carnaval Mais do que a gente Se não me enxergar Vem na luna A minha ação Melhor alegoria Nas construções É porque você não viu Que vem pela frente Se preparem, senhores E aí a gente já vem Se aproximando O segundo carro O Pelô De um ponto de partidas Aqui na entre O Luto O Pelô Se refere a uma coluna De pedra Localizada normalmente No centro das praças De criminosos Eram expostos De castigados No Brasil Colônia, porém Era principalmente Cuidado para Castigar escravos Agora O Pelourinho É revivido e colorido Repeta responsabilidades Culturais e eventos Especialmente O Pelourinho À noite Há também práticas Do Grupo Holodun A cada domingo E terça-feira Então Todo aquele momento Escravocrata Sofrimento A chique Ficou para trás Do novo ao escuro E informa A essa maravilhosa A alegoria O Pelourinho O Pelourinho Gente, na boa Olha essas Peixões dos negros Olha Interfeição Composições Composições Façam a sua fé Destaque Tiago Laurentino Catatais Bora Novo Império Por cima deles E aí A gente vê o setor 3 Na musicalidade baiana A aula 7 A gente vê a representação Do Reggae O Reggae Chega no Nordo O Reggae é um gênero Da Jamaica De 1960 E no Brasil É predominantemente Do Maranhão Embora às vezes Seja usado No sentido mais amplo Para se referir A maior parte Do sentido Do Seda Maicana O grupo Começa trazendo Reggae e Samba Da Ben Alas 7 Eita Forrózinha Da Nabô O nome da festa Forró É utilizado Para nomear Distintos gêneros Inclusive Um shot De Bayão Arrasta Eu só sabe Logo atrás Vem a aula 9 O Ijeçá O Ijeçá É o ritmo Origo da cidade De Ijeçá Na Nigéria Foi levado para a Bahia Pelo enorme continente De Urubais Esclavizados Maravilhosa Maravilhoso Desfile Ai meu afiliado O Dindinho Ama você também Vinícius Insecável Esse desfile Da Novo Império Também estamos Encantadíssimos Com a aula 9 Que é a aula Do Ijeçá Que é um dos ritmos Que compõe Né Esse desfile Da Novo Império Esse desfile Esse ritmo De Holodom E aí a bateria A aula 10 A Lujá Eu queria que vocês Atentassem para essas coroas Olha Que perfeição Olha Que acabamento Maravilhosas As coroinhas Esse na verdade É uma musicalidade É uma mistura De ritmos Que compõem o Logu Primeiro vem o Reggae Depois do Ijeçá Agora o O Reggae O Forró O Ijeçá O Alujá E a próxima aula É o Samba O Samba Dos batistas mágicos O Samba Urbano Carioca É um gênero Que contribui E Que deixa falar Muito alto Enquanto vocês estão admirando Nessa bela obra Do Guilherme Gonçalves Encontratada por Roberto Eloy A gente vem se aproximando O T100 O Encontro do Pop Médicano E o Reggae E Samba Mais com o Sábio Pelô Um dos momentos Maiores de posição do grupo Foi em 96 O cantor pop Michael Jackson Gravou junto A Holodom Então They Not Care About You About Us Sei lá como é que se fala O Clip Destro Foi filmado Na Favela de Santa Marta No Rio de Janeiro E no Felurinho Salvador Consumido Ordem De áudio Já conhecido O Lodom E promoveu Um pouco Os ritmos Então Reparem aí Michael Jackson Lumen Usou de várias formas A Favela de Santa Marta Misturada A Felurinha Todas as coisas E formas Felurísticas O povo Só na cerveja Na Skol Ó Skol Para a atenção Novo Império Beijo Vinícius Eu acredito Que seja melhor Na escola Mas para isso acontecer Você precisa Votar no IBOB Que está aberto Não esqueça De dar as suas notas De 9 a 10 Para no Império E brilhou Do ardor passado De reggae De samba Do dobrar Do rum Os mamães Vão entrar No luto Tanto cair Procissão E enjeixar Vem da luta É a atenção A alujar O rei do pobre Subiu um morro Sem canto Sentido Reparem Olha Tem um negócio De fast food O Uber já chegou ali Uber Eats Ó E as motos Na frente Cara Agora que eu vi Gente Essas casas Na dona marca Tá com cara De De boate Né Olha lá Olha lá Só pisca Gente Eu quero Uma casa Dessa Me leva Me leva Me leva E aí Mais uma panorâmica Desse segundo Desse terceiro setor Perdão Que é o setor Desse terceiro setor O grito de respeito De uma cultura negra Levada para o mundo inteiro E aí a gente vê A primeira ala É a Cuba De Fidel Os contos Na noite Cubana Né 86 O Holodun Começa a Riantar Sobre novas Novas histórias E a primeira E a primeira Delas É o Holodun Acessando A questão Da África Mas muitas Pessoas perguntam Mas Cuba Não é da África As canções Os hinos De Holodun São feitos Nas praias E aí a gente vê Ó Belinha Delphine Gravidíssima Na nossa Bonequinha Mostrando Que Entiópia E Tanzânia São os dois Grandes Álbuns Da Da Na Do Holodun Logo atrás A gente já tem Mais uma Ala Que é Madagascar A Ilha do Amor Que é o Título E tributo A Hanna Valona Terceira Homenagem à Rainha Hanna Valona Última monarca Do reino de Madagascar A personagem Dos maiores Sucessos Do mundo A música Madagascar Valodun Em 791 E atrás A gente investigando Ó Reimondo Wilson Traz um destaque de chão Representando Na terra da netinha Novo Rio Perdão Wilson Que falou Wilson Foi Milton Reimondo Carnaval Do Notting Hill Que também tem similidades com o nosso Como a exceção de marcas bebidas E a comida e vários ambulantes Com proporções modestas e pouco profissionalismo os eventos rotos e os blocos. Aí, já tem a ala 14, que foi o momento em 2002, nos 31 anos de Holodun, eles cantam na Alemanha. Eles primeiro chegaram em 91, dois anos depois da unificação, e eles voltam. Cantam em 25 cidades alemães. Então, a gente tem a Alemanha sendo apresentada a Alemanha unificada. Reparem nas cores e no brinco dessa Alemanha. Logo atrás, a gente vê um encontro com o Taiko ao a 15. Que, na verdade, quando eles vão se apresentam em 120 anos de amizade entre o Brasil e o Japão. E aí, eles fazem isso com o Taiko com o Holodun. O Taiko são os tambores japoneses. O Holodun dividiu o Paulo com o Kodoko na primeira vez em 2018, e já uma fracassada mais de 34 anos de alegria de um encontro. Aí está o Taiko. E aí, gente, o segundo casal, Chichi Vene, do Rock Rhin de possibilidade. Em 2013, o Holodun voltou a levar sua alegria de paz graças ao show feito no palco Sunset do Rock Rhin. Com direito do musicista Nelson Alteza, em branco. E eles fizeram um cover da música com o Michael Jackson. O show foi considerado o último e o melhor show daquele ano. 2013, Holodun no Rock Rhin de possibilidade. E você sabia que o Holodun também foi não só invadir a terra da música como também o futebol? Sim! A próxima aula que a gente vai ver aí, atrás do Rock Rhin de possibilidade, mostra que o Holodun esteve presente em seis copas do mundo. E ela participou de todas elas, inclusive da abertura que foi no Brasil. Ao lado do rapper Pitbull, das cantoras Jennifer Klopp e Claudia Leite. Mas antes disso eles já tocaram na Japão em 2002, na Alemanha em 2006, Holodun, Copa do Mundo, tudo a ver. E ali no fundo a gente vai ver um pontinho do próximo carro do Pissão da Adivinhada que é. Margareth Menezes canta essa música com uma beleza. O curioso de você mostrar de a gente ver esse conjunto é de como a música do Holodun chega às diversas nações como eles representam. Que a gente vê nesse quarto carro. Eu falei faraó. Eeeh faraó. Exatamente é o carro do Egito. Vale pisarem por tanto do papel do Holodun para o mundo principalmente nos seus carnavales porque eles trazem essas culturas. Essa cultura negra. Eles são do Tandânia, Moçambique, Cuba, Madagascar e o Egito. Essa música foi lançada por Margareth Menezes que ao mesmo tempo foi o primeiro samba reggae gravado no Brasil vendendo mais de 100 mil tocas. Música E aí a gente vê o último setor o Holodun está muito melhor as nações que o Holodun traz para melhorar a vida das pessoas. Aí a gente tem a ala 16, luta pela cultura negra e inspiração dos homens novos. A 17 é o combate e a discriminação racial. A 18 ou não com intolerância religiosa que são as baianas. Olha que belas. Toda vazada. Mocidade com inveja agora. Mocidade com inveja de ver roupas vazadas. Atrás a gente já vê ali uma alazinha de preto e branco e a educação em forma de música. A musicalidade do Holodun exatamente. A la de Nuewe. Mocidade com inveja com inveja com inveja com inveja logo atrás a gente vê o que faz os amores meninos onde as crianças aprendem a tocar. Eles nascem de movimentos de homens para trazer esperança para essas crianças e garantir um futuro melhor. É, senhores! A gente chega ali atrás na última alegoria e quando a última alegoria aparece é sinal de que Ibope é encerrado! Quem votou votou quem não votou só ano que vem! Então a gente vai ver aqui na alegoria do Flávio claro o Lucas está voltando com uma panorâmica maravilhosa inclusive e a gente vai ver lá no fundo a última alegoria se aproximando chegando ao final do desfile perfeição 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 mais uma panorâmica aí mostrando as águas evoluindo espalhadas bem abertinhas e aí a última alegoria do carnaval senhores o ESME 2022 dando lugar a casa de Holodun onde a paz começa no ponto cultural Holodun surgiu na rua Marcial de cima no Pelourinho os blocos do carnaval em geral são transitórios porém o Holodun fez diferença quando a partir de 83 começou a promover atividades culturais mostrando principalmente levantando a bandeira do movimento negro e reconhecido pelo governo do estado da Bahia como sede de utilidade pública municipal e estadual e spoiler primeira escola do grupo especial a lançar o enredo strike a pose é isso meus senhores e a gente e a gente